ITV Futebol Clube, oferecimento, consórcio MAGI, pensar no futuro é agir agora. E SECOM, a nossa força é contar com você, trabalhador. E SECOM, a nossa força é agir agora. A nossa força é agir conosco através do Facebook. A página da ITV no Face é facebook.com.br canalitutv. No programa desta segunda-feira, vamos falar da vitória do Ituano pela Copa Paulista. O Galo foi até a Rua Javari e venceu o Juventus, dois gols do Bassano. O Bassano, inclusive, estará aqui em nosso estúdio, já participando com a gente desta edição do ITV Futebol Clube. Claro, vamos falar também do Paulista Sub-20, do Campeonato Brasileiro e do Amador Primeira Divisão. A galera do Amador também estará conosco aqui no ITV Futebol Clube. Matheus, Rogério, enfim, vamos falar sobre o Amador da Primeira Divisão. Gabriel Campreguer, boa noite. Mais uma vez, muitos assuntos. Começando este programa falando do Ituano, já com a presença do Bassano aqui no estúdio. Boa noite, Bruno. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. O programa é recheado, né, Bruno? Vários assuntos. A semifinal da Primeira Divisão também pegando fogo. O Ituano recuperando-se da derrota durante a semana, um jogo que transmitimos aqui em Itu. Acho que uma boa vitória contra o Juventus. E temos a presença do Bassano hoje aqui para comentar um pouquinho do jogo. Pois é, Bassano, obrigado pela sua presença aqui. Já deixar o boa noite para você. E queria que você falasse dessa vitória importantíssima do Ituano, como o Gabriel destacou. Na outra rodada, um tropeço em casa, né, frente ao Aldax. Uma noite em que ninguém esteve bem, né, esta é a verdade. E aí o time foi até a capital paulista e conseguiu essa boa vitória diante do Juventus. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite. Pô, a derrota para o Aldax ninguém esperava, né, que a gente ia tomar aquele gol, né. E o tempo depois a gente conversou no outro dia seguinte, conversando com todo mundo, foi... Vamos para cima do Juventus, lá na Moca, né, que a gente pode sair com a vitória. Igual o Aldax chegou da gente aqui. Isso aí, então a gente chegou lá, colocamos o nosso futebol em prática e conseguimos a vitória. Conseguiram, né, Gabriel, neutralizar as ações do Juventus, mesmo jogando na Moca, aquele estádio acanhado, com a pressão da torcida. O Ituano se saiu muito bem. Então, fez boa partida, né, Bruno. Manteve o controle do jogo a maior parte. Teve ali no momento que estava 1x1, o jogo um pouco mais equilibrado, mais aberto. Ali também, se o Juventus fizesse o segundo gol, logo no começo do segundo tempo, né, a coisa poderia mudar um pouquinho. Mas aí veio o gol do Matheus, depois o gol do Bassani, a coisa ficou um pouco mais tranquila. O Ituano, querendo ou não, tem um time experiente para essa Copa Paulista. Agora, com o retorno do Marcelo também, por exemplo, é um cara que dá um pouquinho mais dessa experiência dentro de campo. Acho que o elenco está se qualificando, tem mais algumas pecinhas aí, até a gente já vai comentar, tem gente chegando. Eu acho que o Ituano, com mais umas duas, três rodadas aí, provavelmente vai ter um tempo agora no retorno do grupo, para sacramentar realmente esse grupo, de um grupo de jogadores, né, com essas novas peças. Eu acho que o Ituano vem muito forte para a próxima fase. Sem dúvida nenhuma. São 19 horas mais 33 minutos. Vou fazer alguns rápidos registros. As mensagens já chegam aqui através do Facebook. Creuza Santana, Roseli Pereira Leite, o Michel Tavares Lima, Bete Oemura, o Roberto, Ailane em Porto Feliz, o Stefano Moretti, que atuou pelo São Paulo, né, campeão amador da Série Especial, também acompanhando o nosso programa. Eduardo Nunes, lá em São Paulo, ele que é da Federação Paulista de Futebol, também assistindo esta edição do ITV Futebol Clube. Você também pode mandar a sua mensagem aqui através do Facebook, facebook.com, barra canal Itutv. Vamos colocar na tela os gols da vitória do Ituano. Vamos conferir como é que foram os gols, né, 3x1 para cima do Juventus, pela Copa Paulista, lá no estádio Conde Rodolfo Crespi, a rua Gavari, o Bassani fez dois. Vamos conferir. Primeiro foi um golaço, né, Bruno? As imagens são da FPF TV. Que isso, hein? Ficou bonito ali, hein, cara? Acertei bonito, né? Foi feliz pra caramba. Finalizou bem demais. O Ituano saiu na frente. Acho que o fato de sair na frente sempre dá uma tranquilidade, né? Tá fazendo mais essa função, né, Bassani? Jogando um pouquinho mais pro lado direito, né? É, com o esquema novo que a gente tá jogando, né? Isso dá mais mobilidade pra gente movimentar no campo. Pra direita, pra esquerda, junto com o Martinelli também. O Marcelo também que entrou nesse jogo. O jogo ajuda bastante. Aí o gol de empate do lateral direito do Juventus, que eu vou ser sincero, pra você agora me deu um branco, Bruno. Bruno, a gente busca aqui. É, busca aí, Bruno, pra mim, que agora me deu um branco mesmo. Eu assisti o jogo, o jogo foi sábado, 15 horas, né? Douglas. Douglas. Eu ia falar que era com um D, mas eu não ia falar Douglas, não. Aí o gol do Matheus. Então o Matheus já tinha feito um outro, tinha sido anulado, né? Ficou aquela dúvida. O jogo, a FPF TV transmitiu, tava numa qualidade bem bacana a transmissão, viu, Bruno? Bem legal a dupla lá também, que fez o jogo lá na Rua Javari. Luiz Ademar, ex-Sport TV, né? Aí o gol do Ituano à frente. E aí, mais um gol do Bassani. Faz o terceiro aí do Ituano, o segundo dele no jogo. O ataque é uma correria, né, cara? Martinelli que é rápido também, o Bassani, ninguém muito estático ali. É mais uma prova, né, Bruno? Nem sempre você precisa ter uma referência o tempo todo, né? A gente comenta isso. Desde que a equipe se adapte em campo, você não precisa ter aquele... Até porque você tem uma referência que não faz gol, como às vezes acontece, você vai dar risada lá, Fabi. Está emprestado, daqui a pouco ele volta. É difícil, então... Está encaixando, está legal, está bem bacana. E a volta do Marcelinho, acho que dá um pouco mais de... É um cara experiente, né, Bassani? Ajuda a trabalhar um pouco mais a bola, ter um pouco mais... Tira um pouco do ímpeto de vocês, garotos, que às vezes querem resolver muito rápido, né? É, ajuda bastante, né? Já está experiente, jogou bastante. E junto ali com o Correia também, que sempre está falando com a gente, isso vai ajudar bastante, a gente tem qualidade também, né? Joga muito. O Correia pega muito no pé de vocês? Pega, mas tem que pegar mesmo, né? Não é à toa que ele jogou em vários times aí. Isso aí está ajudando muito, eu ali, o Martinelli também que está começando. Com certeza está ajudando o time inteiro. Mas ele é o capitão... Quem que ele deu uma bronca, Bruno, que a gente falou? Que bronca! A posição de quarta-feira. Cujiba, não foi? A gente foi com o Cujiba. Foi com o Cujiba, os dois discutiram ali em campo. É, ele pega no pé, né? Ele errou, ele vem e fala, fala como tinha que fazer, ele ajudou bastante a gente, capitão de verdade. Com 37 anos, está correndo bem, né? Está correndo bastante, né? É um cara que sempre se cuidou e está mostrando isso, né? Nessa passagem, mais uma passagem vestindo a camisa do Galo Arrubro Negro, puxando a equipe do Ituano e como o Bassan aqui já destacou, passando um pouco dessa experiência para os mais jovens. Por exemplo, você que subiu em 2015 no profissional aí com 17 anos. Você trabalhou na base com o Vinícius. Vinícius hoje é o treinador do profissional, você indo bem no profissional. Queria que você falasse desse momento, né? Onde você passou pela base, chega o profissional e está sendo aproveitado bem. Uma grande atuação, dois gols nesse último jogo e fazendo grandes partidas nessa Copa Paulista. Eu fico muito feliz, né? O Vinícius me dá confiança total para mostrar no futebol. Isso, graças a Deus, eu venho ajudando a Ituano aí, fazendo os gols. Espero continuar fazendo mais ainda para ele chegar longe nessa Copa Paulista. Bom, só os números do Bassan, né, Gabriel? Por até agradecer ao Akas Felliger, que é assessor de imprensa do Ituano. Faz um grande trabalho realmente na assessoria do Galo. 52 jogos do Bassani, 8 gols marcados, 4 assistências no profissional aí do Galo Rubro Negro. Os números do Bassani e até em outras oportunidades, né, Gabriel? Quando o Bassani foi aproveitado no elenco principal, no time profissional do Ituano, a gente chegou a não fazer críticas, mas fazer uma certa comparação, né, de como o Bassani surgiu, o aproveitamento dele no profissional, aí com mais experiência, com mais rodagem, acabou sendo emprestado, volta agora e mostrou que evoluiu já bastante. Ô Bruno, talvez a palavra certa não seja crítica, né? A gente sempre espera mais de quem tem condição, né? Com o Bassani que surgiu ali na base, você vai sempre fazer um comparativo, né? Eu lembro muito da Copa Paulista de 2015, ele com 17 anos e a saída do Cristian, ele assumindo a vaga ali e jogou demais, né? Então criou-se aquela expectativa, veio a contusão, depois voltou em 2016 ainda, voltou legal. Até falei pra ele aqui em off, a Copa São Paulo de junho de 2017, que eu falei, pô, ele vai arrebentar. Agora tá curado, tá bem, não foi aquilo que a gente imaginava, eu até comentei com ele. Pra mim, agora, normalmente, é o melhor momento dele depois da contusão, né Bassani? Ah, isso me atrapalhou bastante a lesão no joelho, né? É difícil também pra você pegar confiança de novo, mas o que me ajudou também bastante nesse ano foi a minha ida lá pra Santa Catarina, pude pegar sequência de jogos, tive 17 jogos direto. Isso dá mais confiança pra mim, pega o ritmo de jogo, isso me ajudou bastante, como tá me ajudando na Copa Paulista agora. Até pro pessoal de casa entender, ele cita aí pra Santa Catarina, não só ele, como quantos estavam lá, uns 10 estavam, né? Essa vez foi bastante, né? Essa vez tinha muita gente. O Iturano tem uma parceria lá com o Guarani de Palhoça, e quando os jogadores estão num período de inatividade, o pessoal costuma ser emprestado pra lá. Até o Marcão, o Marcão passou por lá também lá atrás, né? Foi lá em 2015, acho. Então, todo mundo que tá já estourado de idade de sub-20, costuma ir pra lá. Sem dúvida. Fazer mais alguns registros aqui, Gabriel. O Marcos Vinícius tá pedindo pra gente falar do jogo do MEC, o capitão, o Kiko, tá lá? A gente vai falar no outro bloco, nós vamos falar aqui do Campeonato Amador. Natália e Gabriela falando aqui. Ah, e o Resenhas, Resenhas também vai estar no assunto. A galera do MEC mais uma vez aqui, o Victor Campos, Érica Luciano Rodrigues, dizendo que o Bassani joga demais, realmente joga bastante, já mostrou isso com a camisa do Galo. E o Marcelo Tadeu, também registrando aqui a participação dele ao vivo, conosco através do facebook.com.br canal Itutv. Depois da partida, depois da vitória do Ituano, 3x1 diante do Juventus, o técnico Vinícius Bergantin conversou com a imprensa, e a ITV fez o registro com o repórter Marcos Vini. Vamos conferir o que disse o treinador do Ituano, Vinícius Bergantin. A sensação que a gente teve na quarta-feira era para que chegasse rápido o sábado, para a gente poder pagar a conta que a gente deixou em aberta para o nosso torcedor. E a gente conseguiu, a gente conversou, pedi para ninguém potencializar a derrota, mas sim pegar alguns pontos positivos, que a gente estava chegando bem na intermediária do adversário, mas não estava conseguindo ser perigoso no último terço. E acho que isso acabou acontecendo hoje, tanto nos três gols, a gente às vezes chegava no fundo, não cruzava, não definia a jogada, selecionava às vezes de uma forma que não fazia com que a gente fosse perigoso para o adversário. E hoje acho que a gente soube jogar, soube marcar, e no terço final a gente teve o perigo necessário para vencer o jogo. Eu queria que você falasse sobre a estreia do Paulinho Dias e a reestreia do Marcelinho. E só abrir um parênteses do Marcelinho, por que ele saiu no início do segundo tempo? O Marcelo, ele vinha treinando normal no São Bento, mas a gente sabe que ritmo de jogo é diferente. A gente já sabia que ele era uma troca certa, eu pedi para ele manter um alto ritmo, não se poupar, porque a gente sabe da dificuldade, do ritmo de jogo, de você treinar dois, três dias aí com o nosso elenco e ter que jogar. Então já era uma troca certa, não foi por nada técnico, nem tático. O Paulinho é um jogador bastante canchado, 30 anos, joguei com o Paulinho em 2011, um atleta de muita qualidade, um volante que marca e joga, que veio para enriquecer demais o nosso grupo e se adaptou muito bem justamente pelo caráter e pela qualidade da pessoa que ele é. Então é um cara que vai ajudar demais, é uma opção a mais, é uma dor de cabeça boa que todo treinador gosta de ter. Agora, a ansiedade veio por essa vitória. Quanto é benéfico folgar na próxima rodada? Olha, eu estava... não pude nem falar isso para os jogadores, para a comissão, para ninguém, mas eu estava torcendo para a gente chegar bem nessa folga, pelo menos com os 10 pontos, porque, para ser bem sincero, a gente não fez uma pré-temporada, a gente não... os jogadores estavam emprestados em Santa Catarina, Correia, Serrato, Matheus, eles começaram a treinar, fazendo trabalho só de academia, fazendo trabalho à parte com o Sub-20. Então agora realmente a gente vai ter todo o elenco para aprimorar, porque eu acho que a gente está num bom caminho, acho que a gente tem sempre umas coisas para pincelar, umas coisas de parte defensiva, de construção de jogo e essa questão de definição de jogada. Vai ser muito importante esses 10 dias aí para a gente tentar afinar um pouquinho mais o nosso jogo. Aí, às 19h44min, a palavra do Vinícius Bergantin, treinador de Ituano, logo após a vitória do Galo, 3x1 para cima do Juventus. Agradecer mais uma vez ao Marcos Vini, fez a reportagem raiz, aí na beira do campo, fez o registro, da maneira que deu para fazer o registro, aí está de parabéns o Marcos Vini aqui da ITV. E o Vinícius, Gabriel, já aproveitou e falou também dessas chegadas, do Marcelinho, do Paulinho, que retornaram e já foram aí para campo. O Vinícius está seguro, né? Você perdeu. Ele veio aqui no começo do ano, eu falei, foi um problema que eu tive que apresentar no teu lugar até, né? Você não estava aqui. Está de férias, né? Eu senti ele bastante seguro, ele está bem tranquilo na função, até achei que ele ia sentir um pouco mais a pressão esse ano, mas está muito bem. Ele comentou a chegada do Marcelinho, o Marcelinho estava no São Bento, né? Isso. Emprestado. Acaba retornando aí para a sequência da Copa Paulista. Tem a chegada do Paulinho Dias Volante, que é um cara experiente, esse está no Joinville, né? E tem mais duas peças teoricamente chegando, uma já está até registrada no site da Federação, está lá à disposição, então a gente pode falar, né? O João Morelli está voltando, um garoto que fez a base aqui no Ituano, rodou pela Inglaterra lá alguns testes, estava na Estônia jogando, atacante, está voltando, deve ser apresentado aí durante a semana. O Raul está de volta no site da Federação também, Bruno. Não sei se o Raul volta para a Copa Paulista, o lateral que jogou na Série A1 do Paulista, estava no Sampaio Correia, seria um bom reforço também. Essa informação ainda não consegui concreta, o João Morelli a gente já sabe que vai ser apresentado essa semana, mas o Raul eu estou achando que pode pintar também. Certo, Bassani. Esses reforços que chegam aí para o Ituano, claro que, de certa forma, ajudam e certamente chegam para aprimorar ainda mais a qualidade técnica da equipe. Com certeza, né? Conheço o João também, fiz a base com ele. joga muito, ajudou também essa passagem para ele na Europa, também ajudou ele bastante. Tenho certeza que vai ajudar a gente aí no decorrer do campeonato. Ele é um pouquinho mais velho que você? Ele é um ano mais velho que eu. São reforços, né? Claro, como destacamos aqui para aprimorar ainda mais e ter mais opções, né, Gabriel? Opções ali para o meio campo, opções para o setor ofensivo para a sequência do Ituano nessa competição. Até comentando, até lembrei de uma outra coisa, falando em reforço, mas eu ia comentar um cara que eu achei que cresceu durante a competição, que está tendo sequência e eu achei que fez duas boas partidas as últimas duas. Contra o Aldax, ele foi bem e sábado ele foi bem novamente, foi o Júnior goleiro. Achei que está criando mais confiança, parece que está se sentindo mais seguro na posição. Achei que fez duas partidas boas, na quarta ele foi bem, sábado bem novamente, infelizmente houve uma derrota na quarta-feira ali que ninguém esperava naquele momento, né, Bacanil? É um 0x0 e não tão ruim, né? Mas eu achei que ele fez duas boas partidas. É, realmente com grandes atuações, né? Claro que acabou sofrendo gols, mas enfim, é normal estar ali como disseram outro dia, né? Só tomou gol quem está ali como titular, enfim, só erra o pênalti quem tem a coragem de bater. E ele está aí abraçando essa oportunidade, realmente mostrando muita qualidade o júnior goleiro do oito ano. Vamos conferir agora os gols da equipe de Porto Feliz, o Desportivo Brasil, que também está disputando a Copa Paulista. O DB enfrentou o Red Bull, o jogo foi em Porto Feliz, no estádio municipal Ernesto Ronco, o jogo foi 2x2, vamos lá. É, o resultado acaba sendo ruim, né, Bruno? Ruim. Pela forma com que foi. O time virou laranja de vez, Bruno, é isso? Então, você falou outro dia aqui no programa e não acabei não intervindo, mas essa cor é a cor do Xandolo Neng. Sim, então, mas é isso que virou? Acredito que sim. Era até bacana a assessoria de... Hum, estava impedido, hein? Era até bom a assessoria de imprensa. Cadê o Vara aí? É, acho que é o Anderson Marques, a guia dali, ele reclama e acho que estava impedido sim. Está feio o gramado de novo em Porto Feliz, Bruno. Está feio, está feio. Está feio. Difícil a turma conseguir afirmar o Tito que faz o gol, o atacante que chegou para o Rava Paulista. Parece bom jogador esse atleta, né? E aí que está. O problema é de ter sido um péssimo resultado, né? O jogo estava 2x0, né? Esse gol já é no segundo tempo. É aos 10 do segundo tempo. É aos 10 do segundo tempo. Aí toma um gol aos 32, que é o gol do Claudinho agora. Aquele gol que incendeia realmente, né? Ele traz sozinho. E você pega a escalação hoje em dia do Desportivo e já está bem diferente do que a gente não tem nada a ver com o primeiro, com o segundo semestre e o primeiro semestre desse ano não tem nada a ver. A base do primeiro semestre desse ano é a mesma do primeiro semestre do ano passado e do segundo semestre do ano passado, concorda? E aí o gol do Ítalo aos 45 minutos do segundo tempo. Já no final. Esse Ítalo eu acho que é aquele Ítalo que jogou no Aldax vice-campeão paulista, rodou no São Paulo e agora está no Red Bull. Jogou o campeão paulista da Série A1 lá, acabou ficando sem mercado e está lá ainda. Está aí 2x2, resultado como bem destacou aqui o Gabriel Campreguer. Acaba sendo ruim pela maneira como foi o time vencia por 2x0, acabou permitindo empate aos 45 do segundo tempo. Então com os resultados de Desportivo e do Ituano, vamos conferir como é que ficou aí a tabela de classificação dos grupos do DB e também do Ituano nesta edição da Copa Paulista. Então o DB é o grupo 2 que tem a Ferroviária como líder 16 pontos, o dobro do número de pontos aí de Inter de Limeira que vem em segundo lugar com 8, o DB é o terceiro 8 pontos. Red Bull também 8, 15 de Piracicaba 6, Rio Claro 5 e Noroeste 4. O grupo do Ituano, Aldax tem 13, Nacional 12, Ituano tem 10, está bem embolado também esse grupo, Português a 9, Juventus 8, Atibaia 6, Taboão da Serra 1. Mas o grupo do Ituano eu acho que classificou os 4 primeiros desse turno aí já. Não muda nada para você. Pode mudar a ordem, acho que o Ituano passa o Nacional, o Ituano perdeu o primeiro jogo nacional com um elenco bem diferente, o grupo era outro praticamente. juntou junto com os moleques do Sub-20, não é que atrapalha, mas a gente tem mais experiência e tal, mas pelo que eu fiquei sabendo do jogo, o Ituano podia ganhar tranquilamente, acabou tomando alguns gols bestas lá, mas isso acontece também. E você viu que o Ituano perdeu as duas derrotas são exatamente para os dois times que lideraram o grupo, né? Exatamente. E a hora que para o Nacional foi na segunda rodada da competição, na estreia do Ituano e as coisas ainda estavam acontecendo ali, na estreia do time da Copa Paulista, muita gente ainda que ia dar barras, enfim, aquela mescla enorme ainda, né? A estreia é meio complicada, às vezes tem ansiedade e tal, mas a gente até saiu ganhando o jogo de 1x0, mas acabou tomando a viada, isso acontece, é para aprendizado também. O dia da estreia, eles estavam jogando a última rodada do Catarinense. A gente jogou a última rodada lá. Então tinha muita gente, aquilo que a gente sacou, né? Muita gente chegando, enfim, a galera toda ainda chegando para a montagem do elenco para esta Copa Paulista. Vamos agora pôr na tela o próximo jogo do Desportivo Brasil, já que o Ituano vai folgar, né? Nesta próxima rodada da competição. O DB joga domingo, 10 horas da manhã contra a Inter de Limeira na estádio Ernesto Roux. Isso acabou virando já um duelo regional, né? Os times brigaram bastante aí em Série A3, enfim, vão se enfrentar agora pela Copa Paulista e o Ituano vai folgar nesta próxima rodada, Gabriel. Não tem, é a primeira semana que não tem rodada de meio de semana, né? Na virada do turno. Então o Ituano não joga agora, não joga no final de semana, né? Volta a jogar na outra quarta-feira contra o Nacional aqui no Novelho Júnior, transmissão da ITV. Transmissão da ITV. Para esta sequência, deixa eu só encerrar aqui com o Bassani perguntando o que ele projeta, né? Para esse retorno, podemos dizer assim, desta primeira fase da Copa Paulista. É, acho que o Ituano está ganhando a cara dele, né? Está chegando os reforços aí para ajudar. Vamos ter essa semana cheia para trabalhar, para ajustar algumas coisas para chegar no segundo turno e quem sabe conseguir a liderança do grupo. Só antes de a gente encerrar, eu queria que você falasse desse poder de reação do time, né? Porque o Vinícius até na entrevista acabou destacando que ele não queria que ninguém potencializasse muito o resultado negativo diante do Aldax, porque ele entendeu que ficou uma dívida ali com o torcedor e que ele tinha certeza que vocês iriam se recuperar contra o Juventus. E agora vem essa folga, né? Para vocês trabalharem ainda mais. O time pode crescer muito mais então, Marcelo? Não, a gente sabe que a gente pode crescer mais no campeonato, né? A derrota para o Aldax não era para vir, mas aconteceu. Foi bom o que aconteceu agora para não acontecer mais para frente. E vamos trabalhar forte essa semana aí para que chegar no próximo jogo conseguir a vitória e crescer no campeonato. Tá certo. Obrigado aí. O Bassani, atleta do Ituano, participou ao vivo conosco aqui do ITV Futebol Clube falando sobre esse momento do Ituano que está bem disputando a Copa Paulista e vem de um resultado positivo a vitória contra o Juventus fora de casa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós teremos aqui nosso estúdio as presenças do Matheus, que é do Alberto Gomes e do Rogério, que é do Resenhas. Nós vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Paulista, sub-20, tem ainda o amador da primeira divisão. não saia daí. SECOM, o Sindicato dos Comerciários, presente em 100 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o SECOM, a nossa força é contar com você, trabalhador. com o Consórcio Margem de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio, talvez a casa no campo ou na praia para relaxar ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o Consórcio Margem de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Margem de Imóveis, pensar no futuro é agir agora. 19 horas, mais 56 minutos, estamos de volta com o ITV Futebol Clube ao vivo aqui na ITV, canal 24 da NET, em Itu e mais 7 cidades da região e ao vivo também através da rede social, através do Facebook, em facebook.com barra canal Itutv é a página da ITV no Facebook, você pode interagir, mandar o seu comentário, mandar a sua mensagem. Chegou a hora, né, galera? Estavam mandando 500 mensagens. Chega o pessoal da Vaz e o Facebook não para agora. Olha, 500 mensagens, querendo saber do MEC, enfim, a galera toda, resenhas, o pessoal chegou, já está aqui em nosso estúdio, então vou apresentar para vocês, aí a câmera já pegou todo mundo, Matheus, está aqui, de azulzinha, lá é o Alberto Gomes e o Rogério que é do Resenhas. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Galera do MEC queria a sua presença aqui de forma alucinada. Ah, galera, está empolgada, né, a gente ganhou o primeiro jogo aí das semifinais e o pessoal fica animado mesmo, né, a gente também está bem empolgado aí. E o Rogério também, boa noite, Rogério que é do Resenhas. Boa noite, boa noite a todos aí, ao pessoal que está assistindo a gente aí, obrigado pelo convite de vocês aí. Tá certo, só para vocês saberem, o Gabriel já passou essa coordenada para vocês, a gente vai primeiro aqui falar de Campeonato Brasileiro e Paulista Sub-20 para vocês irem se soltando também, fica mais fácil, né? Tá certo. Fica mais tranquilo. Enquanto isso, o pessoal vai enchendo de mensagens aí. É isso mesmo, né, Gabriel? Vamos falar do Brasileirão aqui, já colocando na tela os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, dos considerados grandes paulistas, para a gente falar de mais uma rodada do Brasileirão 2018. Vamos lá. Aí o Santos, o Santos vai tirando um pouquinho a corda do pescoço, né? Conseguiu vencer o Bahia, em jogo no sábado. Um adversário difícil, hein, Gabriel? O Bahia tem tido... Esse cara mudou o Santos, né, nos últimos dois jogos. Délio e Gonzales, bom jogador, fez um golaço ali, acertou uma chicotada na bola e depois ele participa também do outro gol, né? O Bahia tem um ano interessante, né? Fez uma boa campanha na Copa do Brasil, perdeu o Palmeiras, mas fez um bom ano. A bola do Délio e Gonzales para o Gabriel Barbosa. Ele faz o 2x0. Uma sequenciazinha aí de duas vitórias, tirar um pouquinho da pressão do grupo do Santos, do próprio Pucca, os estrangeiros fazendo muito bem para o Santos. O Santos, a hora que eu saí, não tinha saído o resultado do julgamento. Saiu o resultado do julgamento? Depois era bom dar uma olhadinha, dar uma olhadinha, não sei o que está com o celular. do caso do Sanches, né? O Corinthians ganhou na Bacia das Almas, gol do Henrique. O Paraná Clube é... Já foi esse ali. Bateu em ninguém, o Corinthians. A fase não é boa, não. O Paraná já foi. É, assistiu o jogo um período lá, achei que fez grande partida. O Corinthians sofre um pouquinho, mas joga o ano na quarta-feira, né? E o São Paulo? O São Paulo está bem, né? Esse Reinaldo está jogando demais, as coisas começam a dar tudo muito certo. A rodada foi maravilhosa para o São Paulo. Do seis primeiros, só ele ganhou. Realmente vai ganhando muita força na briga pelo título aí. É o principal favorito no momento. É mais uma vez o lance do gol da vitória do São Paulo. Tudo dá certo, Demais, demais. Foi cair, conseguiu cruzar, desequilibrado, deu certo, assistência. E ele é a prova que o empréstimo para um jogador às vezes vale muito a pena, né? Ele foi empréstimo duas, três vezes seguidas até o momento que ele voltou bem, né? Sim. Palmeiras teve chance de ganhar o jogo, viu? Aliás, você falou que todo goleiro toma gol, todo goleiro menos o Everton, viu, Bruno? O Everton nem ele lembra quando ele tomou o último gol. Já são oito rodadas aí, o Everton sem ser vazado. Mas ele jogou esse jogo aí? Jogou, caiu um monte de vezes. O Jean perdeu um gol, mas tem um lance do Davidson. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse ainda. A bola que o Davidson desvia, acho que é essa aí. Não. Foi a grande bola do jogo, o Palmeiras tinha condição de ter vencido, só deu o Palmeiras, o Palmeiras tinha condição de ter vencido o Internacional lá em Porto Alegre. Não, nem essa. Essa bola não era para estar nos melhores momentos, não. Não sei quem escolheu isso aí, não. Essa bola, essa é a bola do jogo. o Palmeiras pressionando. O Inter teve menos chances, mas é um time perigoso, né? Que isso, ó. Nico Lopes, esse cara dá uma sorte com os Palmeiras. Johan faz boa jogada. Essa foi a grande chance do Inter no jogo, defesa do Everton. O Everton não toma gol. Eu não lembro, Duno, o Grô ficou uma sequência grande no passado, no Grêmio também. Eu não sei se era maior. Vou pesquisar. 0 a 0. 0 a 0 não foi a nota do jogo. Eu não gosto de 0 a 0, normalmente eu falo que a nota do jogo é a mesma do placar, mas esse jogo não, um jogo bom. Placar 0 a 0, mas um jogo muito bom. É coisa ingrata, porque 30 jogos você toma gol. Aí vai um jogo decisivo de Libertadores, ele toma quinta-feira quando você não cortei um fregão. Parabéns. Bom, deixa eu só fazer os registros antes da gente abordar aqui o Campeonato Brasileiro. Felipinho, torcida do MEC. Victor Campos, torcida do MEC. Gabriel, galera do Resenhas, abração para todo mundo aí do Resenhas. O Kaique Deunero, tem nome de presidente do CBF, fascistado. Kaique Deunero, torcedor do MEC. O Dairzinho, está abraçando aqui o Rogério, falando que você é o melhor volante da cidade de Itu. Michel Sebastião, Rodrigo Prestes, Ângela Bergo, todo mundo aqui mandando a mensagem, interagindo. Uns na torcida aqui pelo MEC, Alberto Gomes, outros, obviamente, na torcida e mandando o recado para o Resenhas, está aqui representado pelo Rogério. Ô, Matheus, para a gente falar desse campeonato brasileiro, o jogo do Palmeiras foi 0x0, o São Paulo acabou vencendo e parece que as coisas se acertaram, está tudo dando certo para o time do São Paulo. Ah, está tudo dando certo, o Reinaldo voltou mesmo de empréstimo e ele encaixou bem. Quando ele foi emprestado, eu falei para o meu amigo, esse cara é bom de bola, vocês estão emprestando, ele é bom, ele sempre zoava, é ruim, é grosso, ele voltou e ajeitou o time, ele e o Rojas lá, que veio de fora também, está ajeitando o time do São Paulo. O time se acertou. Ô, Rogério, tem tudo para o São Paulo ficar com o título ou tem muita coisa para rolar ainda pela frente nesse Brasileirão 2018? Ah, tem bastante rodada ainda, né, pelo campeonato que vem aí, com fontes bons aí, eu acho que São Paulo é uma grande surpresa, né, para esse ano, porque o campeonato passado estava bem mal, esse ano melhorou muito, né, as contratações que teve e o pessoal acho que esse ano aí está convicto que vai chegar esse título, né, apesar de ser corintiano, mas o São Paulo está firme e forte para conquistar esse título aí. Aproveitar já então e fala do seu Corinthians aí que venceu o Paraná, mas uma certa desconfiança, né, em cima do trabalho do treinador Loss, desconfiança da torcida com relação ao elenco, porque o desmanche realmente aconteceu e o time vem encontrando certa dificuldade na competição. Ah, infelizmente, como todo time grande, tem sempre o desmanche, durante o ano e o time nos anos que vinha vindo estava sendo campeão em alguns paulistas, brasileiros, então é difícil manter o elenco recheado, mas o pessoal tem condições de levar muito jogador bom do Corinthians, então esse ano praticamente o Corinthians está sendo difícil para remontar o elenco, então depende muito do grupo que tem, né, e capaz que não chegue mais ninguém, espero que a gente fique na torcida que melhore, né. Claro, o torcedor corintiano quer que o time se recupere, realmente. Matheus, mesmo com loss como treinador, te agrada ou você acha que pode vir qualquer outro ali que com o elenco que está não vai dar jeito? Cara, eu sempre gostei do loss, desde a época que eu sou corintiano, então sempre acompanhei ele nas copinhas e tal, sempre gostei desse jeito dele jogar mais ofensivo, para mim é um técnico que tem um pensamento diferente, só que ainda ele não conseguiu encaixar no profissional, mesmo a filosofia dele no... Na base. na base, né. Dito que seja muito diferente, né, a gente não tem tanto conhecimento assim para falar, mas dito que seja muito diferente, então ele não conseguiu encaixar o jogo dele lá no profissional, isso eu acho uma pena, porque eu confiava muito nele desde quando ele chegou, hoje ainda estou torcendo por ele, cara, porque eu gostava dos jogos que o time do Corinthians fazia na copinha, vamos ver se ele encaixa aí, tomara que dê certo. Tá, com relação ao time do Santos, daqui a pouquinho o Gabriel dá opinião com relação a essas três equipes, Cuca chegou para assumir a equipe, no começo não conseguiu os resultados positivos ali de forma imediata e tal, mas agora vem buscando uma recuperação e vem de resultados importantes, inclusive essa vitória contra o Bahia na Vila Belmiro, você acha que o time tem condição de se recuperar? Eu acho que o time do Santos agora não cai mais, né, que estava todo mundo nessa onda que o Santos ia cair e tal, com esse pessoal que chegou aí, acho que o time do Santos vai bem e vai continuar ali, mas acho que o máximo morre de uma Libertadores e olha lá, esse é o meu ponto de vista do time do Santos hoje, acho que não chega muito além disso. Para você, Rogério? O Santos tem muitas dificuldades, com a montagem do elenco, chegou o Cuca para poder tentar arrumar um pouco, a casa, como diz o pessoal do futebol, eu acho que assim, que depende de qualquer coisa, o Santos é um grande time e tem pessoas capacitadas lá para poder conquistar ou pelo menos tentar manter um bom time, um bom campeonato aí no resto do ano. E aí, Gabriel, o Santos, Corinthians e São Paulo, os três, venceram nesta rodada? Eu acho que o São Paulo se sacramentou com um arco indireto ao título, né, Bruno? Acho que o fato de ele não ter um calendário facilita muito o trabalho, né? Ter só o campeonato brasileiro. Aliás, o que tem aparecido de São Paulino é que eu nem lembrava que o cara era São Paulino, o cara está ressuscitando, né? Isso aí está acontecendo demais. Você abre status de WhatsApp, o cara nem sabia mais o que era futebol. Não sei que estava aguardado. É, está relembrando, mas faz parte do futebol. Eu acho que o Santos deve manter essa toada agora de oscilar um pouquinho, mas não flertar mais aí com a zona de rebaixamento. Eu acho muito difícil chegar na briga pelos Libertadores. Acho que a briga pelos Libertadores, na verdade, eu acho que os seis que estão hoje, os seis primeiros, devem ficar até o final do campeonato. E o Corinthians, o Loss, ele vai sofrer muita pressão ainda, mas posso te falar a verdade? Eu acho que os Corinthians caem fora dos Libertadores quarta-feira, para o Loss ter tranquilidade de trabalho, acho que vai ser até mais fácil, cara. De verdade. É sério? Eu acho, porque ele está num momento que agora se perder a quarta-feira ele não deve ser demitido. E aí todo mundo vai falar, pô, agora só tem o Brasil, vamos ter paciência com ele até o fim. Não vai ter mais aquela pressão, pô, porque se passa, vai chegando umas quartas de final, numa semifinal, e a diretoria sente que realmente ele não é o cara preparado para um torneio desse tamanho, ele ainda corre o risco de cair esse ano. Eu acho que se cai fora a quarta-feira ele fica até o final do ano. Bom, 20 horas mais 7 minutos, registrar aqui as participações de Adriano Sampaio, Ana Paula Venâncio, André Amário, Wanderson Freire, Glória Alves, Giovana Berigo, Michel, enfim, Antônio Carlos Alves, pessoal todo mandando a mensagem aqui, Michel Tavares Lira, Roseli Pereira Leite, Eudes Pereira, Vanessa Carvalho Berigo, família Berigo, empesa aqui, é parente de vocês aqui? O pessoal está na torcida realmente aqui, galera do Resenhas, Galera do Resenhas. A torcida do Resenhas, que é... Seu filho mandou um abraço para você aqui também, Rodrigo. Rodrigo, mandou um abraço aqui para você, enfim, o pessoal todo acompanhou, Dione Berigo, o Rodrigo é o Rogério, o Rogério, o Rogério, chama Rogério mesmo? Chama Rogério. Rogério Júnior, né? Eu achei que chamavam de Rogério, o Rodrigo é um ano mais novo. O filho dele já no Santa Rita, estava no Santa Rita, né? Estava, lateral esquerda, Santa Rita, esse ano no Amador. Mandou uma mensagem aqui, te mandando um abração e o Wanderson Freire está pedindo para a gente mandar um salve aqui para o time Nação Cidade Nova, então abração para todos vocês que estão acompanhando aqui esta edição do ITV Futebol Clube, você pode interagir conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com.br canal ITU TV. Neste bloco tem do Campeonato Paulista Sub-20, então vou pedir para o Alberto colocar na tela os resultados do Paulista Sub-20 para a gente fazer o registro desta competição aqui no nosso ITV Futebol Clube. Gabriel Ituano foi até o ABC Paulista e com gol do Alemão empatou com o Santo André 1x1. Capivariano perdeu, hein? Perdeu para a Portuguesa fora de casa pelo placar de 1x0 e o Desportivo Brasil conquistou um grande resultado vencendo os Juventus por 3x2, Muchacho e dois gols de João Gabriel, os gols da equipe de Porto Feliz. Resultado importantíssimo do Ituano, viu Bruno? Tinha perdido para o Santo André aqui, o empate lá foi um bom resultado, a gente vai entender depois na classificação. O Capivariano se complica um pouquinho, mas como se classificam os quatro melhores terceiros colocados de seis grupos, tem chance. Ninguém está morto ainda. E o Desportivo também consolidou bem aí a sua passagem para a próxima fase. Vamos já aproveitar e conferir como é que ficou a classificação da competição. O DB está no grupo 7, então o São Caetano tem 10, o Botafogo tem 8, o DB tem 6 e o Juventus 2 pontos. Grupo 8, Portuguesa 10, Água Santa 7, Barbarense 5 e o Capivariano 5 pontos. Fora ali da classificação pelo menos dos três. É, ainda está vivo porque mais uma rodada pode até ser segundo colocado. E o grupo 11, que é o grupo do Ituano, tem o Guarani com 10, o Ituano 8, o Santo André 5 e o Rio Preto com 1 ponto. E aqui do asterisco? Não tinha ambulância em Valinhos no jogo do Guarani. Incrível, hein? Está sob jute, né? Você entendeu por que não tinha ambulância. Nessa altura da competição, todo mundo sabe que precisa ter ambulância, enfim, alguns requisitos básicos que muitas vezes não são atendidos. E não só nas competições de base, por incrível que pareça, isso também acontece em competições aí do profissional, né? Principalmente em Campeonato Paulista da 2ª Divisão, vira e mexe, esse tipo de coisa acontece. Vamos conferir os próximos jogos de Ituano, Capivariano e Desportivo Brasil pelo Paulista Sub-20. Sábado, 3 da tarde, no Tatizão, Ituano e Guarani. Capivariano vai enfrentar o Água Santa na Arena Capivari e no Ernesto Roco em Porto Feliz. O Desportivo vai enfrentar a equipe do São Caetano. Gabriel, os três times jogando em casa. Bruno, os três times com chances claras de classificação, né? Todos têm jogos difíceis, o Capivariano você vai ter um confronto direto na briga pela vaga, vencendo, se classifica. O Desportivo Brasil pega o líder do grupo, o Ituano também. O Ituano com uma vitória líder, né? Depende do que acontecer aí na questão do julgamento do Guarani, mas o Ituano está com uma boa condição de classificação por passar os quatro melhores terceiros colocados. Quem está correndo mais risco é o Capivariano, né? Infelizmente, mas ele tem um confronto. Na verdade, está tudo muito em aberto, né? O jogo mais difícil do Desportivo Brasil. É, e está tudo muito embolado, como você bem destacou. Infelizmente, o Capivariano com uma situação um pouco mais complicada do que o Desportivo e o Ituano o Capivariano que nos dois últimos anos, né? Desta competição fez realmente grandes campanhas, né? Em uma das oportunidades ficou com o vice-campeonato. Inclusive, uma pena, mas a gente torce aí para a recuperação. Está em aberto, como o Gabriel já bem destacou. Quem sabe uma reação agora diante da equipe da Água Santa lá na Arena Capivaria e o time não possa seguir aí nesse campeonato paulista sub-20. Nós vamos por um rápido intervalo e na sequência voltaremos com o Matheus e com o Rogério. A galera vai permanecer conosco porque vamos falar na sequência do campeonato amador da primeira divisão aqui da cidade de Itú, competição que está pegando fogo. Daqui a pouquinho. com o consórcio margem de imóveis você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio margem de imóveis você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio margem de imóveis. Pensar no futuro é agir agora. SECOM Sindicato dos Comerciários presente em seis cidades na região além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria também oferece diversos benefícios na área de saúde beleza e lazer proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se venha para o SECOM a nossa força é contar com você trabalhador. 20 horas mais 14 minutos de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV você que acompanha o nosso programa pelo canal 24 da Anete em Itui mais sete cidades da região saiba que você pode interagir conosco basta você pegar o seu smartphone o seu laptop ou vai no seu desktop e acessa facebook.com barra canal ITU TV é a página da ITV no Facebook e aí você manda a sua mensagem para interagir conosco. Chegamos no bloco do Campeonato Amador vamos falar do Amador primeira divisão como é que está a competição meu caro Gabriel Campregueira a esta altura aí do Amador da primeira? Estamos nas semifinais nos jogos lá no Novelli Júnior esse domingo a primeira rodada das semifinais resultados equilibrados um jogo um pouco mais equilibrado um jogo para mim sacramentado mais uma reviravolta durante a semana no programa da última segunda-feira a gente ainda tratava as semifinais pois haveria um julgamento no caso do atleta do Bebedeira e o time foi realmente punido e classificou o Alberto Gomes que inclusive venceu o primeiro jogo contra o Barducido então não teve mais aquele confronto com o Barducido e o Bebedeira perdeu a graça aquele confronto etílico acabou aquela piadinha já acabou a piada acabou a piada ficou por terra pois é vamos colocar na tela só os resultados e aí a gente pode falar com mais propriedade aqui com o Matheus pelo MEC e com o Rogério pela equipe do Resenhas vamos conferir os resultados então ó Bica d'água 0 América 2 Barducido 1 o MEC Alberto Gomes 2 enfim classificados já né Gabriel Alberto Gomes tem um confronto mais em aberto o outro confronto o time do Bica é um time mais eu acho que no Sousa Lima seria outro confronto eu acho que o Novelli Júnior judiou do Bica uma equipe um pouco mais velha jogadores mais experientes mas que sentiram o tamanho do campo sentiram a intensidade do jogo né eu acho que se fosse no Sousa Lima o confronto teria um formato um jeitão diferente né pega jogadores rápidos tipo Douglinhas uns caras que no campo maior gostam do espaço realmente acho que o América e o Resenhas usou bem essa dimensão do Novelli Júnior fez o placar fez o 2x0 talvez pudesse até ter feito mais assim mas o Bica também teve boas chances teve bola na trave teve uma bola eu não sou tão a favor do amador da especial no Novelli Júnior aceito mas não acho que é o ideal acho que você faz o campeonato inteiro num campo depois vai lá na especial acho que se adapta um pouco mais no amador da primeira divisão sou radicalmente contra para mim tinha que ficar no Sousa Lima até o final porque é ali que você joga a competição toda eu acho que eu lembro eu lembro do ano passado as semifinals que a gente fez a transmissão o jogo ficou diferente as equipes sentiram muito eu acho que o Novelli Júnior é muito grande para a questão física não gosto muito não o pessoal vai me xingar mas é a minha opinião não, ouvi a opinião do Rogério que estava lá pela equipe do Resenhas quando o jogo quando a competição chega para o Novelli Júnior eu não tenho dúvida que boa parte da torcida gosta boa parte do elenco também gosta pelo glamour ali de estar no Novelli e tal o pessoal gosta do glamour exatamente eu acho que o Novelli Júnior em si quem não gostaria quem joga Amador Navarza quem não gostaria de estar jogando no estádio de tur no estádio profissional acho que todo desejo de qualquer jogador e nós do Resenhas não somos diferentes a gente desde o começo do campeonato lutamos para chegar a semifinal e ter oportunidade de jogar lá a gente já começou o campeonato com a menção de poder jogar umas partidas lá que seja semifinal final que para a gente é muito importante e a gente que já tem um pouco mais de experiência juntou com a rapaziada mais jovem e demos essa base esse conforto para a rapaziada poder deslanchar e fazer um bom futebol eu acho que entre si o jogo foi legal o time do do Bic é muito bom o time deles tem qualidade mas a gente conseguiu superar também em relação ao mérito com dois gols dos nossos atacantes a nossa zaga também em meio campos nossa surpreendente porque assim todas as pessoas que vieram comentar na semana que a gente não ia conseguir fazer com que o futebol fluísse num campo como o daquele mas a gente tem uma mesclagem de jogadores experientes que já jogaram em grandes campos por aí na região e com jovens também então para a gente foi bom e eu acho que foi legal também para a classificação nossa aí adiante com a forte equipe do Bic não desmerecendo rapaziada muito boa tenho amigos lá e o que é importante é que a gente saiu com a vitória e pôde conquistar um passo né de cada vez dentro do campeonato enquanto o Rogério falava a galera toda do Resenhas foi interagindo aqui pelo Facebook falando viu Gabriel que inclusive eles querem jogar no Novére se puder na fase de grupos que eles querem realmente atuar no estádio Novére Júnior a Natara está aqui falando que o Rogério está representando Silvinho treinador do Resenhas a galera pedindo para mandar um abraço também está aqui enfim a galera toda mandando o recado viu Gabriel os caras se pudessem jogavam todo dia no Novére é muito bom é muito bom é emocionante é importante para nós jogadores se sentir importante um pouco também porque até então o campeonato é feito nos campos dos bairros e o Novére é que nem falou é um glamour para a gente só para deixar claro não é preconceito nenhum meu nem com a primeira divisão nem com nenhuma divisão porque eu sou contra os jogos do Novére inclusive na divisão especial para mim eu discuto isso muito com o Douglas o Douglas o Bosquete inclusive tem a mesma opinião que a minha que caberia se houvesse condição uma boa reforma no Sousa Lima deixar ele em condição parecida com o Ernesto Rocco e fazer a competição toda ali mas é opinião pessoal a gente entende muito do povo da cultura do esporte da cidade que até então a gente não está tendo muito respaldo como foi o público eu não fui porque teve foi ano passado as finais do Amador o primeiro jogo da final do Amador no passado o público foi ridículo para o jogo de Novéreo Junior também podemos queimar cartucho para mim para nós assim da Vazia foi importante tanto para o MEC mas o público foi bom? foi bom foi bom foi sim já vi jogos de semifinais aí da Uro com mais público mas foi bom acho que no segundo jogo agora a gente mais que daí a galera quer ver quem que classifica é todo mundo lá até os críticos as pessoas que é crítico vai ser um jogo feio não os dois jogos foram jogos bons quem achou o jogo de vocês ah eu não lembro o nome dele mas é de Iturbe Eduardo se eu não me engano é Eduardo se eles não estão lembrando o nome foi bom o nosso foi Eduardo agora vocês eu não sei se não lembrou o nome tá tranquilo e para vocês Matheus do MEC jogar no Instagram na Véreo Junior antes só mandar um abraço aqui para o Dé que é o treinador do MEC Alberto Gomes mandar um abraço para o Silvinho do Rezenza mandar um abraço para o Dé também que treina o MEC mas o Matheus ele é jogador diretor hoje eu não sou mais hoje eu só jogo mas eu já fui 3, 4 anos presidente do MEC ajudo nos bastidores eu gosto eu tinha o time do Havaí então faz uns 15 anos que eu faço essa correria de time de futebol jogador bastidores eu gosto bastante mas voltando em relação então a Novelli Junior para a gente da Vars é o ápice do futebol e a gente vê todos os jogadores que a gente começa na bronze aí a gente vê os caras jogando ouro jogando no Novelli um dia eu vou estar lá um dia eu vou estar lá daí você sobe para a prata daí você sobe para o ouro bate na trave uma, duas, três vezes perde nas quartas e tal aí a gente chegou dessa vez então a gente está muito feliz o equipe o elenco a torcida é isso que todo mundo gosta em questão do jogo eu achei que o jogo ia ser pior pela verdade achei que ia ser mais truncado ou ia ficar muito espaçado mas acabou ficando legal o jogo primeiro tempo o nosso time conseguiu jogar bem o time do Guardicídeo deu umas perdidas no começo segundo tempo o William substituiu colocou um lateral esquerdo lá os caras equilibraram o jogo aí o jogo ficou melhor ainda ficou bem disputado o jogo então assim acredito que a próxima partida a gente está com a vantagem mas o jogo está em aberto ainda ele tem que ir com o pé no chão porque se bobear a gente fica pelo caminho o time do escarro não é bobo Gabriel até pelo resultado é isso mesmo e queria que você mandasse também um abraço para a galera do MEC para a galera do Resenha o pessoal quer que você mande um abraço para todos e quem manda um abraço para você também é o Gordão que está lá em Sorocaba mandei um convite para ele não respondeu Gordão sexta-feira temos a premiação melhores do Amador 2018 mandei o convite para ele não me respondeu não eu acho um abraço a todos gosto muito da primeira divisão faz alguns anos que eu não atuo como técnico não participo de nenhuma equipe mas é um programa bacana é um programa que a gente olha muito para tentar buscar alguma pecinha para a gente levar tem uns aí que já chamaram a atenção vamos ver pescando tem uma pescadinha dá uma pescadinha dá para levar alguma coisa para o Grêmio eu acho que o Rezinhas deu um grande passo acho que o Bica não reverte mais não Bica do nosso parceiro Gilberto que esteve aqui na semana passada e eu acho que o outro confronto Alberto Gomes e Barducido completamente em aberto não tem nada nada decidido o Alberto Gomes é um time que vem de uma passagem pelo Amador e acho que agora se voltar no campo volta mais estruturado acho bem interessante isso daí acho que dois confrontos muito bons mas eu acho que o Rezinhas já está com um pé na final até eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão de virar a chave outro dia acho que foi Israel que esteve aqui se subir e aí tem que mudar muita coisa tem que mexer muita coisa tem que mudar muita cabeça tem sim porque o Amador o primeiro passo é passar então a gente como a gente estamos na sem final tanto o MEC como o NEC a gente passa até a classificação para o Amador muda sim muda muita coisa tem que mudar a estrutura alguns jogadores tem que melhorar tanta comissão vai trabalhar para isso o pessoal está batalhando para poder melhorar as condições de jogadores porque até então o Amador é uma visão mais diferente uma visão mais ampla que até então os times trazem muitos jogadores de fora e às vezes esquecem das peças boas que tem aqui na cidade então eles procuram muito fora para negócios essas coisas então acho que pelo Amador que seria da cidade seria o básico dar mais valor para o pessoal daqui os meninos novos não citando o meu filho o Dolgrinhas tem muitos jogadores bons tanto do MEC como do Resenha como de todos os times da base que é o do Varziano tem muitos meninos bons eu acho assim os que vem de fora para melhorar mas vira a chave sim é muito importante para nós aí da Varz então eu acho que o nosso é um pouco diferente que o nosso time não tem dono nosso time é do bairro é da comunidade lá do Alberto Gomes então assim quem a equipe nossa vai ser mais ou menos essa mesma turma provavelmente vai trazer um, duas, duas peças três peças que possa dar uma aumentada no nível do nosso time para poder passar experiência para o pessoal para poder dar uma tranquilidade para o jogador então o nosso time é mais cuidar da parte de fora da estrutura ter um pouco mais de coisa para o jogador oferecer a mais mas em questão assim de trazer muito jogador de fora essas coisas não é muito foca o nosso time nosso time subir para o Amador a gente vai jogar para participar para continuar com a equipe em um nível legal se a gente conseguir chegar de novo jogar no estádio pelo Amador maravilha se não conseguir se cair a gente joga ouro de novo para tentar subir de novo no sequência o nosso é o time nosso continuar sendo lá da comunidade que é o que o pessoal cobra da gente a gente tentou um ano ou outro trazer gente de fora e tal e o pessoal sempre está cobrando mas esses reforços que você bem destacou alguém vai ter que definir sim, claro isso aí a gente senta com a diretoria o pessoal da comissão técnica senta e a gente debate com alguém que tenha conhecimento de jogador que possa vir para somar com o time para estar trazendo seria alguma coisa assim rapidinho que está estourando o tempo que você vai falar a família Braga tem participado de alguma coisa no resenha ou só está usando a vaga do América não pelo que eu sei eu não sei o respaldo que eles estão dando para a parte da diretoria do nosso time eu não acompanho prefiro ficar meio de lado e deixar essa parte para o pessoal lá da diretoria presidente o pessoal que está lidando lá até então não posso te dar essa informação porque não tem mas não tem aparecido nos jogos tem sim o Braga tem aparecido tem visitado a sede da gente tem acompanhado e dando aquele respaldo da experiência que ele teve no Amador como sempre teve aí e a vontade deles é voltar também só antes de encerrar pedir para o Alberto colocar na tela e confirmarmos a sequência de jogos do Amador primeira divisão próxima rodada então é domingo 8h30 da manhã Alberto Gomes e Bar do Cid do América e Biga d'Água 10h30 no estádio Novelli Junior Matheus obrigado pela sua presença sorte para vocês um prazer estar participando do programa de vocês de alta qualidade Rogério obrigado pela presença obrigado boa noite agradeço o convite de vocês e quando precisar do pessoal do Exenza é só fazer o convite novamente Gabriel Campregueira estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso ITV Futebol Clube lembrando que o Ituron só retorna na próxima quarta-feira então folga essa semana folga o final de semana quarta-feira que vem 19h aqui na ITV e sexta-feira premiação melhores do Amador ITV Futebol Clube Secom tá certo fica o convite já para o Gordão mandou mensagem que não chegou o Gabriel vai mandar de novo viu Gordão mas já fica o convite para você sexta-feira 19h30 premiação dos melhores do Amador 2018 para você que nos acompanhou um forte abraço e até a próxima semana ITV Futebol Clube oferecimento Consórcio Magi pensar no futuro é agir agora e Secom a nossa força é contar com você trabalhador e se inscreva no canal E se inscreva no canal